Para comemorar seus 97 anos, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, no Vale dos Sinos, recebeu a presença do governador José Ivo Sartori. Na palestra, o Rio Grande saiu na frente, realizada na Associação Ginástica Novo Hamburgo, Sartori resgatou as medidas adotadas desde o início do governo e se mostrou otimista com a situação do Estado. No dia 1º de janeiro de 2015, nós começamos a virar a chave. Mas agora tem a outra chave que nós temos que virar. É a chave, minha cara prefeita, que dê ânimo às pessoas, que dê vontade para elas compreenderem o papel que elas têm que desempenhar no conjunto de tudo. O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro, em primeiro lugar, em eficiência da máquina pública. Por que nós chegamos a isso? Porque primeiro começamos também a fazer gestão, contrato com as secretarias, contrato com todos os organismos de governo, com metas e resultados. E se nós não tivéssemos o MBC e o programa gaúcho de qualidade, nós não estaríamos fazendo ou construindo uma cultura nova de gestão com metas e com obrigações de todos os setores do governo. Como avanços conquistados, Sartori destacou a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal do Plano de Modernização do Estado e da Previdência Complementar. Com 1.200 associados em 39 municípios, a ACI é considerada a maior associação empresarial do Rio Grande do Sul. Com 1.200 associados em 39 municípios, a ACI é considerada a maior associação empresarial do Rio Grande do Sul.